E aí pessoal, tudo bom? Sou o João Lobaco Sou o Rafael Pavanel Estamos aqui com mais um livro sobre Bíblia e Arqueologia Pois é É o último livro da série de questões bíblicas que eu estava trazendo para vocês Está terminando a série de Teologia Sistemática E tem novidades chegando no canal de séries de livro A gente vai abrir algumas séries novas Porque Sistemática agora vai ser um pouco mais Quando a gente adquirir alguma Já estamos terminando o que nós temos Os livros de Sistemática Os outros são de História que a gente já apresentou Já de História apresentamos Agora a gente vai entrar com Bíblia e Arqueologia E a gente vai abrir novas sessões de alguns quadros Para livros para Discipulado Livros para Eclesiologia E a gente vai apresentando aos poucos aqui para vocês Hoje a gente vai de edições Vida Nova Esse livro aqui é A Bíblia e Arqueologia De Matthew Richelli É o Matheus aqui Matheus Aqui o Altrui vai mostrar para a gente Como que o estudo da arqueologia Ele pode contribuir Para ver a cidade bíblica inclusive De como a arqueologia tem comprovado Muitos fatos que estão registrados na Bíblia É um livro bem legal E a gente vai mostrar para vocês os detalhes Bom, a capinha aqui é bem sugestiva De arqueologia Aqueles monumentos que foi escapado com um pincelzinho Exatamente O cara fica nervoso, quer tomar vassoura já assim Não ia ter o louco Acho que na outra página vai ter a informação E tem 176 páginas É um livro pequenininho É Ele é de 2017 a primeira edição Então ele é novo aí, vamos colocar assim É Aqui nós temos o sumário Que é bem curtinho Porque o livro é bem pequenininho É pequeno Então nós temos aqui alguns agradecimentos E o prefácio Além da introdução ao assunto Aqui ele traz uma primeira sessão Dizendo aqui que os arqueólogos descobrem Vai fazer um pouco do trabalho da arqueologia As inscrições Quando as pedras falam E aqui as inscrições tem muito a ver com os textos Que estão escritos em pedras Barrinhas de argila Documentos de, como se chama? Papiros, né? Papiros Os limites da arqueologia Até onde ela vai A arqueologia, né? Para comprovar a verificação bíblica das coisas Até porque se eu for pensar Muitas coisas que os arqueólogos descobrem Eles olham para aquilo E às vezes não é nem fato bruto Às vezes a interpretação do que está vendo Às vezes não tem como chegar numa data Então você pode falar Tem limite de arqueologia? Lógico que tem Igual aqui no outro Vai falar sobre a relação entre bíblia e arqueologia O que a arqueologia ajuda com a questão bíblica? É comprovar as cidades que tem na bíblia Comprovar os lugares Tem até um lugar lá em Israel Que fala que é a casa da sogra de Pedro, né? Então é bem legal esse critério para isso Tanto que o próximo item aqui Que é os debates atuais Sobre a época de Davi e Salomão Existem as escavações que foram feitas Existe um debate acirrado aí Se é no século X, se é século IX Então tudo isso é muito difícil de ser trabalhado na arqueologia E aqui ele traz então quais são esses embates aí Terminando aí eu vou falar sobre arqueologia e a redação da bíblia, né? Mesma coisa que nós estamos falando até agora Conclusão Indicações bibliográficas Legal que esse livro aqui tem umas imagens Vou mostrar aqui para vocês Prefácio aqui é o mesmo turco, né? Trai aqui o mapa arqueológico Da antiga Israel e seu entorno, né? Mencionado nos livros Muito conhecido, né? Esse trecho da Palestina aqui Na qual nós temos aqui Jerusalém Jericó, né? A cidade de Siquem, Samaria Cidades conhecidas aí Sim Diferentemente, por exemplo Dos mórmons Que você pega o livro dos mórmons E você vai ler E tem umas cidades lá que não existem Sim Tem uns montes que estão registrados Que a arqueologia não acha Tipo de moedas Que nem deveriam estar ali Com animais que não tem Num lugar Exatamente Diferentemente, a arqueologia bíblica Ela nos prova que o relato bíblico Realmente são cidades verdadeiras Sim De fatos reverentes Do que aconteceram, né? Isso aí Agora vai vir um monte de mórmons Criticar a gente aqui Normal Estamos acostumados já, quase, né? Aqui é o primeiro capítulo A letra é bem grande Tem um espaçamento das letras Bem legal Então, ela é bem dividida Os subtítulos Então é bem fácil Para você pesquisar Tem alguns mapas Mapas, não Algumas fotos São tudo preto e branco, né? Então isso acaba perdendo Um pouco dos detalhes Para você entender Mas é muito bem estruturado Tem uns quadros comparativos Mais fotos Tem bastante foto mesmo Nesse livro inteiro É um livrinho muito bem organizado Bem organizado Gostoso de ler Porque a diagramação Está muito bem feito Sim Bem legal aí Então legal que a gente vai mostrando Os sítios arqueológicos aí Para vocês entenderem Sobre o assunto Que ele está falando Muito bom mesmo É claro que Você fala Nossa, eu vou ter um conhecimento Profundo da arqueologia Com esse livro aqui É mais introdutório É muito pequeno É aquela dúvida Que você quer tirar Sobre a arqueologia Como eu posso colocar arqueologia Para comprovar as verificações bíblicas Principalmente do Novo Testamento Que é muito mais recente Para nós E esse livro vai te ajudar Nesse critério Exatamente Então o link para você comprar Esse livro Que está na descrição do vídeo Edições Vida Nova E claro Você lê um livro desse Se interessa pelo assunto E você vai Galgando aí Em livros maiores Pessoal Não se esquece de dar um like Nesse vídeo Compartilhar aí Com seus amigos Se você não está inscrito ainda No canal Se inscreva Isso aí Você ajuda a gente A crescer aqui no canal Também você pode curtir Nossas páginas Redes sociais Tanto lá no Facebook Twitter No Instagram No Instagram A gente está sorteando Livro direto É Se você não está sabendo Está correndo sorteio lá Nós temos mais ou menos Um pouco mais de mil Seguidores no Instagram Nós temos quase Quatro mil inscritos aqui Então tem muita gente Que está inscrito Que não está no Instagram Isso aí Então é importante Que você se inscreva lá Para você participar Dos sorteios de livros Que a gente faz lá Com certeza Valeu Até mais pessoal